Bom dia, gente! Hoje é quinta-feira, dia 30, não sei, não sei que dia é hoje. Eu tô em casa, eu vou almoçar agora, tô fazendo um franguinho grelhado, deixa eu mostrar aqui. Tô fazendo um franguinho e vou comer com esse macarrão congelado aqui. E hoje eu vou com a Nuno da Firmall, que é aquele shopping que eu mostrei no vlog que ficou sem áudio. Então eu vou mostrar de novo pra vocês lá onde tem o Walmart e a loja de um dólar também fica lá, uma das, né? Então, tipo, eu vou mostrar tudo pra vocês de novo e dessa vez tomara que fique com áudio. Sério, eu fiquei muito chateada com o vlog que eu tive que tirar do ar, porque tava com vários preços, várias coisas que vocês pediram. Mas enfim, eu filmo de novo, não tem problema nenhum. Então é isso, o dia de hoje vai ser da Firmall, que é onde tem o Walmart e a loja de um dólar. E à noite a gente vai na Cine Tower, que eu já falei pra vocês diversas vezes, já mostrei em outros vlogs. Mas hoje a gente vai subir na Cine Tower e eu tô super empolgada, porque é um dos pontos turísticos que eu mais tô com vontade de conhecer. E aí eu vou levar vocês comigo. Então, se quiserem acompanhar meu dia, é só continuar assistindo o vídeo. Antes de sair de casa, eu queria mostrar pra vocês a minha sobremesa gordinha. Gente, eu não resisti, eu fui obrigada a comprar isso aqui no supermercado. Olha só. É cookies. Com recheio, do recheio de Oreo. Gente, sério. Deixa eu pegar aqui. Ele é muito mole, nunca comei. Pequenininho, né? Não dá nem pra ver o recheio. Mas é gostoso, ok. Esperava muito mais. Esperava um cookie enorme com um monte de recheio. Mas é o que temos pra hoje. Então agora eu vou sair, vou encontrar a Manu. A gente vai no 7-Eleven comprar token. Que é tipo passe pro metrô. Aí vamos no Duffin Mall, que é onde tem o Walmart e tudo aquilo lá que eu já falei pra vocês. Assim que a gente chega lá, eu mostro. Chegamos no Duffin Mall. A gente tem uma loja aqui que eu não sei o nome. Não sei, é. Não sei ver o nome. Mas tá na promoção. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Aí quando a gente sair eu gravo a parte da frente. Pra vocês se conscientizarem de onde é. Tem tipo um shortinho por 15 dólares. Blusinhas por 10 e tal. Os vestidinhos. Eu vou dar uma geral aqui pra vocês. Eu tava lá com aquela Suzy filmando. E aí a vendedora me deu uma bronca falando que não podia. Agora eu tomei Tienemo de novo. Eu só vou provar essa regatinha básica mesmo. Que tá a 3 dólares. E eu acho que dá pra compor vários looks legais com ela pro verão. E depois eu tento dar uma geral aqui pra vocês e tudo mais. Saímos da H&M e acabei comprando duas blusinhas. Igual a que eu tô usando. Só que de outra estampa. Porque eu sou dessas. Quando eu gosto de uma coisa eu compro todas as cores. Todas as estampas que tem. Só que eu paguei 3 dólares que eu tô usando. E agora tá 5. Mas enfim. Valeu a pena. Ah, eu acho que eu tava com a mão no áudio. Desculpa. A gente vai na loja de um dólar. E tem a Aldo aqui também. E depois vamos na Walmart finalmente. E eu mostro pra vocês. Physician's Formula. Heavlon. Aqui é o L'Oreal. Tchau. E aí, gente. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estamos indo no chão de vidro agora, gente. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha só. Ai, gente. Estou nervosa. Eu não vou subir aí, não. Ah, mas eu já estou subindo. Gente, subi no chão de vidro. Que medo, que agonia. Puta merda. Subi no chão de vidro. E, gente, se você tiver aflição com altura, se prepara, tá? Porque eu fui morrendo de medo. Eu sei que eu não ia quebrar o negócio, mas só de não ter nada, assim, macho, de pão vidro, você vê a cidade inteira embaixo. E aqui, acho que é 140 e poucos andares. Acho que é muito alto. Muito alto. Eu estou meio verde, porque eu estou na parte de fora do negócio. E aqui tem, tipo, várias luzes coloridas. Isso aqui dá 360 graus, cara. E é, meu Deus, é muito lindo. Muito lindo. Vale a pena. Está ventando um pouco. E dá medo olhar para baixo, porque é muito alto. Muito alto. Vou mostrar aqui para vocês. Tem uma grade aqui. Acho que vocês não vão conseguir ver. Eu vou aproveitar que eu estou aqui na Saini Tower para finalizar o vlog. Eu espero que vocês tenham gostado de passar o dia comigo. Se vocês gostaram, não deixem de clicar no gostei, se inscrever no canal e favoritar o vídeo, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.